. 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 e os dois primeiros parágrafos, não é? Ok. Então vamos no terceiro parágrafo e no quarto parágrafo. Então vamos lá. Não, aqui. É lá, mas é aqui. É lá, mas é aqui, menina. Hoje eu não vou perguntar se estão prontos para morrer, não. Eu só vou perguntar se estão prontos para sofrer. Só é isso. A soterologia parte da pressuposição da obra consumada de Cristo como o mediador da redenção. Primeira coisa que a gente precisa entender. Soterologia só é possível, ou seja, só ter salvação. Então isso aqui só é possível por causa da obra vicária. Se Jesus não tivesse feito a obra vicária, conforme conhecemos, né? Cruz do Calvário. Seria impossível essa obra, ou seja, o estudo da salvação. Por quê? Antes de Cristo, nós sabemos que todo o pecado ele ficava encoberto pelas obras que era a matança de animais, né? Derramamento de sangue, de toros e bodes. Mas somente incrível. Você espira, gente? Ah, está espirrando? Sim, sim. Só que por causa dessa obra vicária, ou seja, isso que diz aqui no texto, é... Ou seja, a soterologia, né? O estudo da salvação, ela parte da pressuposição da obra consumada, ou seja, morte e ressurreição e ressurreição de Cristo, que é a obra vicária que a gente chama. Há a mais última relação possível entre Cristologia e Soterologia. Basicamente, alguns entendem que você tem a Cristologia como a principal e a partir dela você tem o estudo da Soterologia e da Anartiologia. ou seja, o estudo da salvação e o estudo do pecado. Alguns, como, por exemplo, Rod, tratam de ambas sob o título comum de Soterologia. Neste caso, a Cristologia se torna Soterologia Objetiva, distinguindo-se da Soterologia Subjetiva. Sobre esta matéria, a Lívia de Anarti discute o tema relembrando que cada vez mais tem se difundido o uso do termo Soterologia, ou seja, oriundo do grego Soteria, que é salvação, para se referir àquilo que tradicionalmente era designado como doutrina da expiação. quando você vê na Bíblia falando de expiação, é justamente esse trechinho que está no finalzinho da página 1547, né? Observe aqui, o trechinho cada vez mais tem se difundido o termo Soterologia para se referir àquilo que tradicionalmente era designado como doutrina da expiação. Então, toda vez na Bíblia que você vê a palavra expiação ou proxiação, essa palavra está ligada a isso aqui, Soterologia, então está ligada à obra ou dos meios de que? Da salvação. Por quê? Nós sabemos que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, amém? Se não tem derramamento de sangue, então não tem salvação. Então, um meio, uma obra que é a Soterologia, a gente fala que é expiação. Por quê? Se você lembrar de Moisés lá no Egito ainda, antes dele sair, Deus tinha designado a Páscoa. Ou seja, Deus disse assim, olha, você vai pegar o sangue e vai passar nos umbrás das portas e o anjo do Senhor passará por cima. Ou seja, a casa que tiver o sangue, o anjo não matará os primogênitos que tiver dentro da casa. O que Moisés fez ali? Ele fez uma expiação. por que uma expiação? Porque todos que ficaram dentro da casa foram salvos, não morreram. Ok? A Soterologia envolve duas grandes áreas da teologia. Primeiro, a questão sobre a forma como a salvação é possível e, em especial, como está relacionada à história de Jesus Cristo. Segundo, a questão sobre como se deve entender a salvação em si. Essas duas questões têm sido especialmente no período moderno, objeto de intensos debates ao longo da história do cristianismo. Ou seja, se nós começamos a parar para entender como é possível a salvação em si, como é possível a salvação no homem. Se a gente parar para pensar e não ficar apenas pensando assim, a salvação é possível por causa de Jesus. Não é isso. A gente tem que parar para pensar o quê? Todos os meios que foram utilizados para que houvesse a salvação humana. Quando você começa a pensar nisso, você vai ver que todos os meios usaram, desde profecias, lá desde o Jardim do Ébio, e toda a obra até o dia da sua ressurreição, os anjos que desceram, a forma que eles ficaram dentro do túmulo, por que eles tinham de ficar um na cabeceira e uma na beirada do pé? Por que tinha que ter esse simbolismo? Por que tem que ter derramamento de sangue? Por que Jesus tinha que ser num momento homem, mas também tinha que ser Deus? Por que tem que ser essas duas coisas aqui? Por que ele não pode ser apenas como Deus? O que impediria o sacrifício dele se ele fosse só Deus? E também o contrário, o que impediria se ele fosse apenas homem? Por que a salvação seria incompleta? Então, tudo isso está ligado na soterologia. Continuando, os termos, não pelos termos que estão na Bíblia que estão ligados à palavra salvação, apesar que os termos do jeito que eles estão escritos aqui, dificilmente você vai ver, porque a sua Bíblia é em português, você não fala grego. Quem é essa pessoa, gente? Oi, gente, só Carla, você? Senta logo, menina. Ah, então, você que é atujona. Será que é a faixão do meu amor? Por gentileza, tem mais que já postei com o polecat. Eu limpei o carro, estou descontado com o polecat. de qualquer forma, você vai correndo da época. Alguns termos que são empregados e que constituem a totalidade do termo soterologia, distinto quanto é a abrangência da mesma. Então, vamos ver, soterologia vem do grego sóter, que significa salvação, libertação e preservação. Significa, então, que a obra que Cristo fez, derramamento de sangue, a expiação, a sua morte, a sua ressurreição, não é apenas para nos dar salvação eterna, não. Porque salvação na Bíblia não é apenas salvação eterna, mas para você ver, a palavra salvação, ela também fala sobre libertação. Se nós aceitamos Cristo, temos que ser libertos. Libertos de quem? Libertos do pecado. Portanto, agora, nenhuma condenação lá com os cristãos, não é isso? Qual é a condenação? São dois tipos de condenação ali, a condenação eterna a qual a gente foge dela, e ali também fala de uma condenação que está ligada ao pecado. Qual condenação que é essa do pecado? Aquela condenação que nós sabemos que lá no livro de consciência Jesus rasga, ele aniquila toda a dívida que é contrária a nós. Se eu estou nele, ele também diz assim, se vós estáis em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo pedireis ao Pai e eu não posso parar, lembram disso? Ok, então veja, se a salvação, a partir do momento que eu aceito e entendo a sua obra e a salvação também está ligada à palavra libertação, significa que eu estou liberto, eu estou livre, estou limpo das obras, principalmente do pecado, por quê? O pecado ele escraviza. A gente vai lembrar disso em João capítulo 8, quando eles viram para Jesus e falam assim, mestre, mestre não, não chamo ele nem de mestre. Jesus fala que eles creram na palavra, porém quando Jesus fala assim, conhecereis a verdade, a verdade nos libertará, eles viram para Jesus e falam assim, como vai nos libertar se nós nunca fomos escravos? Nós somos filhos de Adão, aí Jesus fala assim, olha, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então aqui está um pequeno detalhe que a gente precisa parar para pensar. Se eu estou em Cristo, e eu ainda estou escravizado em algum pecado, eu estou correndo um grande risco de João capítulo 8. Eu corro um grande risco, eu estou em Jesus, mas se eu sou escravo de algum pecado, eu não estou liberto. e não adianta ser liberto em todas as áreas da minha vida, como a gente gosta de falar, todas as áreas da vida, mas continuo escravo em uma área. Isso não importa, não importa o que eu estou livre, importa no que eu estou preso, porque se eu estou preso, significa que eu ainda não fui liberto, se eu não fui liberto, eu sou escravo. Se eu sou escravo, Jesus fala assim, que Ele não é Senhor totalmente da minha vida. Se Ele não é Senhor totalmente da minha vida, aí corro um grande risco também do Senhor da minha vida, além de não ser Cristo, ser o pecado. Se é o pecado, logo, eu não sou merecedor da salvação eterna. Essa libertação aqui não é a libertação que se faz em igrejas. trabalho de libertação, por exemplo. Aquele trabalho de libertação ele está voltado quase sempre, não é sempre, mas quase sempre para obras malignas. Ou seja, obra de macumba, uma coisa que o pai fez lá atrás, ele jurou de pé e junto, de cabeça para baixo com o filho, ia ser um pé de bode o resto da vida, essas coisas. Tem igrejas que focam nisso. Por quê? se nós pararmos para entender o que é o reino de Deus, o apóstolo Paulo fala em Coríntios capítulo 2, ele fala que o reino de Deus é poder. Se o reino de Deus é poder e Jesus fala assim, é chegado o reino dos céus? Então, se o reino dos céus chega, o poder de Deus também tem que se revelar. Se o poder se revela, as pessoas que foram cativadas na escravidão do diabo, em palavras malditas, em palavras como Noé disse a respeito do seu filho, que é praga de pai e pega também, né? A gente fala praga, mas é maldição, claro, né? Essas coisas, às vezes, às vezes, eu estou dizendo que é sempre, às vezes, há algumas portas na nossa vida que continuam dando liberdade ou liberalidade pra que essa maldição perpetue em nós. Ou seja, vou dar um exemplo aqui bem bobo, só pra gente poder entender. Alguém aqui, no passado, lançou uma palavra de uma opção. Uma palavra de uma arma. Isso é feio, né? E não vai estar muito longe. Lançou uma palavra, uma maldição, fez uma obra de bruxaria, coisas do tipo. Aí você está aqui agora, todo sorvidente, cheio da graça de Deus. Aí você acentou a Cristo. Cristo te liberta? Claro que liberta. Mas aí eu pergunto, Jesus tinha doce, os doce foram libertos imediatamente? Não. Então significa que alguns precisam de uma libertação. Essa libertação, ela não tem a ver com isso daqui, ó, o sóter. Vamos fazer um trabalho de libertação. Por quê? Porque essa pessoa aqui, que recebeu essa bruxaria daqui, ainda tem portas. portas, ou como o apóstolo gosta de dizer, portais, na vida dela, que aquela maldição que foi lançada aqui atrás, é um meio para poder adquirir uma liberalidade. Por exemplo, você chega para conversar com a pessoa, e a pessoa tem tem lá na casa dela, lá debaixo da escada, coisa mais linda, lá aquele barzinho. Lembra um dia, gente? Debaixo de toda a escada, o povo gostava de fazer isso, né? Aquele barzinho mais lindo, ela está, essa maravilhosa. Gente, as garrafas podem ficar vazias. É uma porta de entrada para aquilo que é que foi lançado. Deu para entender aqui? É um exemplo bem bom. Aquilo que foi lançado aqui é a porta que ainda continua. Aqui, às vezes, isso aí acontece, gente, tem muitos casos, né? Infelizmente, às vezes a mãe que ela lança uma maldição sobre a filha ou o filho, falando que nunca vai dar certo, vai ser uma mulher de, antigamente falava uma mulher de vida, né? Uma mulher de vida, vai ser uma mulher de vida, fala que o filho vai ser um vagabundo, essas coisas. Aí chega aqui, o filho ou a filha se casa, bonitinha, aquele negócio todo, constitui família, mas a vida parece que nunca anda. Isso eu estou falando para quem tem Cristo, imagina quem não tem. Parece que o treino anda de jeito nenhum. Só que algumas práticas que é realizada, tudo que eu vi ou pela filha, não importa, é uma porta aberta para que aquilo que foi possível que perpetue. Isso acontece. Então veja, a palavra sótua ou a salvação que Cristo nos dá é uma liberdade do pecado. Eu, e detalhe, às vezes você tem portas abertas que você nem sabe que está te remetendo à maldição. Às vezes você não tem nem noção disso, porque às vezes você não foi ensinado ou às vezes você nunca foi, nunca se relacionou com um assunto ou às vezes aqui você sempre achou que ela é normal, tal prática, a forma de viver, de fazer, enfim. só que isso é nada mais nada menos que uma forma de entrada, ou seja, o valente, ele utiliza aqui uma palavra no momento para poder fazer o quê? Para poder mutirmos essa pessoa e essa pessoa estar constantemente debaixo de uma vida de maldição. Se a gente olhar para a cidade de Genezaré, acho que é Genezaré, quando Jesus ele cura o gadareno, aí a legião pede a Jesus para poder cascar o fora. Eles falam assim, não nos lance no abismo, porque não é chegada a hora, deixa a gente entrar nos povos, não é isso? Jesus ele permite, porque a obra de lançar os demônios no abismo ainda não era chegada a hora. Só que você vai ver que o texto fala que quando o povo ficou sabendo que aquele jovem foi liberto, o povo ficou irado, indignado com Jesus. por que que ficou indignado? Não seria o contrário? Uma pessoa que vivia em catatumbo, as correntes nenhuma segurava ele, ele avançava nas pessoas e fazia qualquer tipo de coisas que a gente nem imagina que ele estava possesso, e diga-se de passagem, ele vivia como um animal, então ele ficava possesso praticamente 24 horas por dia, deveria comer um bom animal, igualzinho um porco, melhor dizendo. Agora vamos entender por que que os demônios pedem para entrar nos povos? Naquela cidade havia liberalidade para que os demônios permanecessem naquela cidade. A cidade é uma cidade promíscua, eles não quiseram que Jesus permanecesse na cidade para que houvesse luz na cidade, para que a cidade fosse limpa, vamos pensar assim? eles não quiseram isso, eles preferiam viver a forma que eles viviam. O que Jesus pensa? Mas foi fora, foi lá só para libertar aquilo. Jesus queria fazer a obra completa, claro que queria, eles não quiseram, eles não permitiram que a salvação ao campo se faz feio, porque se alcançassem eles seriam salvos, seriam libertos, seriam purificados, seriam batizados do Espírito e coisas do tipo. Perguntei é? Nem todos são filhos de Deus. Nem todos. Beleza? Mas aí quando Deus manda amar o irmão? E quem não é filho de Deus não é meu irmão? E é ele? É amar o próximo. A palavra que Jesus dá é amar o próximo. Depois João dá uma explicação sobre amar o irmão. Quando Jesus fala assim, amar o próximo, aí vamos lembrar alguém fala pra ele assim, mas quem é meu próximo? Aí Jesus traz logo aquela parábola do bom samaritano. Jesus pega justamente o que não dava certo, samaritano e judeu. Há uma guerra entre eles desde o rio de Neemias. E a tradição diz assim que um judeu prefere morrer de sede do que receber das mãos do samaritano com o copo d'água. João capítulo 4 Jesus pede água pra quem? Samaritano. Veja que ela fica assustada porque ela está sentindo de um judeu. Como pede água não? Porque ela sabia disso. O judeu prefere morrer de sede. Ele não recebe água da mão do samaritano. Aí você vai ver que lá na parábola você vai ver que passa um judeu, perdão, um sacerdote e passa um levita que são os judeus. Nenhum deles acorde porque o homem parecia que estava morto. Mas quando desce um samaritano o samaritano não importa quem está quase morrendo. Podia ser um samaritano um judeu podia ser um eunuco podia ser qualquer coisa. Ele não se importa então Jesus mostra a parábola de quem é o meu próximo não é referente ao sacerdote e ao levita mas é referente ao samaritano porque o samaritano pratica aquilo que os judeus deveriam praticar. Porque os judeus é que batiam no peito e falavam para que adoravam o Deus verdadeiro. Os samaritanos ainda ficavam em dúvida que a samaritana se você olhar a história dela o diálogo dela com Jesus você vai ver que ela fica bem muda e ela diz olha vocês dizem que nós devemos adorar um templo os nossos pais falam que era um monte de heresina afinal de contas onde que a gente tem que adorar? Aí Jesus fala se vocês adoram que vocês não conhecem ou seja vocês ainda não conhecem o Deus de Israel vocês adoram só ainda não conhecem aí ele fala portanto chegareis um dia e chegou ou seja é já é agora que adorareis o Pai em espírito e em verdade então Jesus mostra pra ela o que? naquele momento ali não importa se o templo está aqui ou se o monte de heresina está aqui aonde você estiver você tem um domínio poder de adorar a Deus voltando na parábola do samaritano ele pega a pessoa cuida da pessoa gasta o seu dinheiro gasta o seu tempo fica na estalagem só no outro dia vai embora e ainda dá uma palavra olha se ele gastar alguma coisa ou seja eu cuidei dele a noite toda mas eu tenho que ir e se ele gastar quando eu voltar quando eu voltar o que isso quer dizer? o samaritano era uma pessoa conhecida uma pessoa que tinha carado uma pessoa que a sua palavra não caia no terra e ele diz assim olha quando eu voltar se ele gastar alguma coisa eu pago põe na minha conta então o meu próximo é aquele que não importa se ele é filho de Deus ou se ele é filho do diabo não importa porque vai demonstrar que o amor parte um é do outro o amor parte de mim que conheço ao Senhor eu preciso ser essa fonte do amor só que quando você chega em João João vai dar uma explicação para a igreja João explica o que? irmãos ameis uns aos outros se ele então mandou os irmãos amar significa que na igreja tinha uns que não amavam mesmo sendo irmãos e isso acontece com eles eles vivem não deixamos o professor não na matéria antiga isso vou dar um exemplo esse meu pai ou minha mãe não importa vamos falar pai e mãe ok digamos que eles pecavam digamos que eles eram proxococos digamos que eles eram carlinha digamos que eles eram ok agora vamos pegar a figura do filho o filho aí vamos pensar que independente da quantidade de filho é filho ok se é um se é dois se é cinco se é dez me importa aqui esse filho ele não morrerá por causa do pecado do pai isso é Ezequiel 18 aqui eu falei sobre maldição sim mas que você tem que ter maldição tipo peca não aqui é o pecado dele qual maldição que ele lançou sobre o filho só se ele lançar uma maldição não houve isso não houve uma maldição lembra gente aqui eu estou falando de maldição que é o que a Bíblia mais utiliza mas pode ser uma obra de bucharia essas coisas do tipo coisas espirituais Ezequiel 18 ele explica para mim o que a alma que pecar essa morrerá ou seja essa alma pecou aqui ela vai morrer aqui mas no mesmo texto diz assim que se o filho ou seja a herança do pai se ele não pecar Deus vai regrinar a vida dele porém se o filho pegar o mesmo pecado do pai olha o que acontece ele morre no mesmo jeito porém por causa do pecado do pai Deus não cobra no filho lembrando que êxodo 20 quando fala sobre a terceira e quarta geração está falando por causa da idolatria aí é diferente ok sim quando outra gente tem uma geração de mulheres e todas ficam gravadas muito cedo como fala que uma só é editada e eu aí você tem que buscar a raiz no problema mas isso realmente pode isso acontece muito mas você tem que buscar a raiz qual é a raiz de repente a porta está aberta lá na raiz de repente a tataravó lá diga-se de passagem a gente nunca quer acreditar nisso mas talvez a tataravó era uma bruxa a pior espécie que podia viver sobre a face da terra era uma mulher ruta devia ter morrido antes mesmo de nascer mas ainda lá ela fez tanta maldade tanta humildade que ela lançou uma palavra de maldição sobre toda a herança e eu não vou utilizar aqui os pecados de maldade não mas vamos só pensar que ela lançou isso sobre toda a herança aí vamos dizer que na terceira geração por exemplo alguém se converte a salvação chegou só que essa pessoa era preciso ser liberta daquilo que foi dito aquilo que aconteceu lá quando você não der porque tem casos da pessoa a gente vê que a família dela acho que a gente lembra você vai meditar aquela coisa a pessoa até tem caso na igreja mas a família toda condição ela tem que fechar as portas a própria pessoa ela 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 você vai falar você tem que abraçar uma opção na verdade sozinha é mais difícil qualquer obra na verdade qualquer obra que a gente faz sozinha é difícil aí você precisa de uma ajuda que entra também passou se a pessoa cometeu as decisões ela já não é ela que toma as decisões de como sim aí já não cabe mais igual a exemplo de gravidade antes do casamento realmente tem uma vida com crise mas não é não é ela precedentes dela o filho ela também o filho mas aí o filho aí a pessoa cometeu mas aí a filha vai na igreja mas aí a filha gravida beleza depois a filha da filha gravida então aí eu penso também que a pessoa não se entregou totalmente se não tinha quedado aí vem um pequeno grande problema eu me entrego a crise a salvação chegou ok até onde eu posso dizer que eu já sou do convertido porque a conversão ela não se dá na noite para o dia diferente do início da igreja porque no início da igreja você vai ver que ele pregava e quase no mesmo dia já batizava não era isso mas veja pregava era para quem não era para gentil pregava era para sacerdotes o sacerdote doutor da lei escriba fariseu era para quem já conhecia a lei então essas pessoas quando se convertiam a Cristo elas entendiam que Cristo era o Messias o prometido eram batizadas imediatamente e a partir dali elas já eram colocadas até na igreja em cargos de liderança agora quando se pregava aos gentios você vai ver que aos gentios não se batizavam imediatamente mas eles eram por isso que Mateus 28 Jesus falou se olha isso para todo mundo pregava fazer discípulo ensinava batizava ou seja é um processo você prega aceitou aceitou então agora você vai fazendo dele no discípulo como é que faz dele no discípulo ensinando então tudo aquilo que Jesus ensinou lá Mateus capítulo 5 6 e por aí em diante você vai ensinar para os gentios agora porque eles não conhecem a Deus a palavra chegou até nós mas eu e você ainda não sequer conhecemos isso aqui de Deus mas se você conversar com um judeu de besta ele já sabe quem é Deus diferente de nós então a questão é eu venho para Cristo quando eu venho para Cristo a palavra de maldição que foi lançada lá atrás você acha que os demônios vão atuar da mesma forma eles vão com mais peso porque se você vem para a igreja ele vai acelerar o processo você ainda não conhece a verdade você ainda não sabe que tem que se agarrar iminente então tudo isso é uma questão espiritual você precisa de ajuda mas a questão é às vezes a pessoa pensa que isso não é nada não tem nada a ver isso não é problema isso não é carrega isso aí foi com eles que aconteceu aí você mesmo imagina como aconteceu são questões espirituais o que a gente está falando da maldição hereditária igual a o que a gente está falando mesmo que você se torna a evangelha você tem que buscar orar contra a maldição hereditária só um ponto aqui a maldição hereditária é só aqui a gente fala que ela é hereditária aqui ok isso aqui é hereditária aqui nesse ponto as outras são apenas maldições a hereditária não precisa ninguém falar a própria Bíblia a própria Bíblia realiza esse feito porque foi uma palavra de Deus o próprio Deus deu essa palavra então aonde acontecer essa palavra vai virar então digamos assim a própria Bíblia que executa essa palavra a outra não a outra é o ser humano o ser humano que ó hum fala é o ser humano que provoca o ser humano que utiliza de meios espirituais e se lança essa palavra e muitas das vezes é necessário lançar por causa dos demônios que eles servem e isso acontece muito e diga-se de passagem muito teve uma época que na igreja quadril do ar na igreja do pastor Gerontes ele fazia direto passava na casa ele vem do culto fazer oração contra a maldição hereditária isso eu lembro ele fazia isso demais na cara nu não a gente quer eu não fico nervosa carlinha olha lá sabia começou ela ficou nervosa não pastor olha só aí que eu estou brava eu gosto daquela palavra desde muito meus anos sabe então então às vezes sim porque o demônio ele tem formas de atuar às vezes ele não possui mas ele sopra que são questões espirituais são questões espirituais na igreja Deus não opera se Deus não opera o fruto que é o domínio próprio não vai acontecer então veja eu preciso policiar 24 horas o meu estado ou seja ou eu sou ou eu não sou eu preciso 24 horas não é que eu vou ser zen né humm 24 horas não é isso mas eu preciso literalmente me policiar porque às vezes o meu filho fez uma pirraça lá e às vezes eu pego a avalha das duas laras para trazer a avalha para você mesmo às vezes eu deixo a avalha e pego o carro de vassoura aí eu me espero aí já o demônio está te usando você que está usando o demônio aí já é diferente então a gente tem que tomar muito cuidado com isso mas é muito cuidado porque senão a gente mesmo acaba dando essa brecha para ele você deu uma brecha hoje uma brecha amanhã daqui nos dias não é uma brecha mas é um buraco ele não precisa fazer muita força não e assim vai ok terceira coisa preservação a palavra preservação eu não preciso nem ir muito longe não se você olhar as histórias do apóstolo Paulo você vai ver que ele fala que Deus ou melhor o Espírito Santo o diversas vezes preservou a vida dele ou seja não permitiu que acontecesse nada se você olhar para a cobra para a serpente que fica a mão dele para aquele nome da fogueira aquilo é uma preservação ou seja é uma soteriologia um sóter que acontece com ele o Senhor preserva a vida dele naquele momento e isso acontece mas isso acontece para a gente todo dia a próxima palavra é a palavra sozo que significa salvar palavra litrotis significa redentor ou libertador que é uma palavra que está ligada a soterologia litron preço de redenção por falar em preço aqui vocês já imaginam de quem está falando litro substantivo de soltar resgatar o valor ou o dinheiro preço pago por redimir alguém essa palavra litro que é o substantivo quando fala aqui resgatar por valor ou o dinheiro aqui está falando do reminor que é Cristo e o escravo que era eu em você ou seja está falando de um preço de sangue pago litro é a palavra livrar resgatar e redimir litrozes ato de libertação ou retenção pagamento de um resgate sotério é os meios para a salvação a palavra grega é soteria que significa curar resgatar com o propósito de alcançar o bem-estar em relação a palavra salvação ela é encontrada 160 vezes na bíblia e citada em 32 livros o antigo testamento inclui 116 referências encontradas em 16 livros aí temos livros entre parênteses e o novo testamento inclui 44 referências veja só que interessante o velho testamento fala mais sobre salvação do que o novo testamento sabiam disso é muito engraçado como pode o velho falar mais do que o novo sendo que o novo é onde Jesus se revela o novo não fala muito de salvação gente por incrível que pareça você sabia que o novo testamento fala mais sobre dinheiro do que salvação o novo testamento fala mais sobre dinheiro sobre riquezas sobre os meios do que propriamente sobre salvação o novo testamento inclui 44 referências encontradas em 16 livros aí vem Lucas, João Atos, Romano 2 Coríntios Eteres Felipense 1, 2 Salim 6 2 Timóteo Tito Hebreus 1, 2 Pedro Judas e Apocalipse observe Mateus e Marcos não entram na lista esses dois livros não falam não tem a palavra salvação você não vai encontrar essa palavra grega solteria em Mateus e Marcos você vai encontrar só em Lucas João Atos, Romano e parará 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 só 16 livros dos 27 obviamente que esta salvação acontece sempre e exclusivamente por meio da graça e graças a Deus por isso o pecador se apropria dessa graça pela fé essa graça é acompanhada dentre outras da paz do Salvador Efésios 2, 8 mais do que conhecê-los esse é salão de cor isso aqui deveria ser o coral das crianças porque pela graça se são salvos por meio da fé isso não vem de voz a dor de Deus não vem das obras para que ninguém se glorine o interessante aqui que além de ser por meio da graça ele também é por meio da fé mas também a fé não quer dizer que eu tenho fé para ser salvo porque até a fé quem me dá é Deus até a fé é uma semente que ele coloca em mim para que eu creia na salvação dele que é por meio da fé sobre este texto o Radimash comenta que os cristãos foram salvos pela graça a graça de Deus é a fonte de salvação a fé é o meio para obtê-la não a causa a salvação não promete os esforços das pessoas ela é fruto da benignidade de Deus na verdade Deus é quem nos salva né Jonas 2, 9 diz que do Senhor vem a salvação e a descrição lá é o Senhor caixa alta mesmo né aqui que eu coloquei o caixa baixo não lembra o participo do verbo salvar nesta passagem indica que a salvação do cristão já ocorreu no passado quando Jesus por nós na cruz peraí tá apontando ninguém quando Jesus morreu por nós na cruz vírgula dom de Deus tá apontando uma vírgula no meu tá apontando uma vírgula no seu também ok tem que ter uma vírgulazinha tá não há nada que possamos fazer para obter a nossa salvação ou seja o que eu e você podemos fazer para ser salvo o que o que a gente pode fazer para ser salvo o que o que carlinho tá apontando não há nada gente nada do que eu e você fizer vai te garantir exceção pastor mas e se eu viver uma vida sem pecado isso também não te garante a salvação pastor se eu viver uma vida de santificação isso não te garante a salvação e se eu viver uma vida de pecado aí que garante mesmo e se eu viver uma vida mas não tem a nossa não garante sem santificação você esqueceu com o óculos viu filho sem santificação ninguém verá o Senhor e ele aí você quando mesmo essa pessoa deu uma vida de santificação você não garante a salvação e ele e ele não quer mas não quer nada ah tá sem santificação ninguém verá o Senhor e ele não quer de santificação você vive uma vida de santificação você vai ver o Senhor mas essa é uma sótica mas quem diz que quem vai ver o Senhor vai ser salvo Moisés viu o Senhor viu o Senhor lá na rocha lá vai lá vai lá na e aí a priori ele foi salvo o sentido de ser salvo é entrar em Canaã não é assim o sentido espiritual qual é o sentido espiritual o sentido espiritual é Canaã é pra onde nós vamos na Nova Jerusalém bababá Egito é o mundo não é isso o sentido figurado pois é eu te pergunto Moisés entrou em Canaã não e por que o tempo entrou em Canaã vamos lembrar viveu a vida de santidade viveu o homem era manso ninguém desabrochava pra ele só que quase entrando assim faltando de tudo a Bíblia fala que o povo conseguiu irar o exército ele entra na presença de Deus e fala assim Deus o povo quer água ou vai me matar aí Deus calma Jesus pega lá vem o bordão chama todo o povo agora vou fazer um milagre vai na frente todo não é só não é com um sacerdote não e aqui precisa bater mas não conversa com a rocha veja que o homem estava tão irado que ele saiu da presença de Deus e continua irado e chegou adiante da rocha virou pro povo assim por um acaso eu posso fazer sair água dessa rocha ele não creu na palavra de Deus no final da vida e detalhe era um homem de 120 anos tinha bigor ainda seria pai era um homem que enxergava andava comia supia um monte pra onde você mandava venha venha era um cabra macho morreu cheio de dias e não entrou em caminhão esse homem entrou em caminhão em espírito melhor dizer em alma não é? só que ele só vai entrar depois quando ele aparece pra Cristo lá no monte da transfiguração então o sentido ali é o que? é o sentido de eu posso viver minha vida inteira de santidade e quando eu vou viver de santidade eu vou ver a Deus por quê? porque o meu espírito vai estar muito mais elevado do que a minha carne então isso me dá o direito pela palavra de ver a Deus mas isso não me garante a minha salvação porque a salvação é pela graça ninguém pode fazer nada se eu me santifico pensando em seu eu tenho que me santificar pra mim ser salvo isso é obra? tá dando pra entender? eu vou me santificar como o máximo que eu puder e vou e eu vou viver agora ninguém me tira dessa santidade e eu sou o cara aí você vai pensar assim eu tenho orgulho de ser santo de viver em santidade pronto não tem corpo eu tenho orgulho de ser santo que você acabou de ficar mas isso sobe no coração não quanto mais santo você é mais orgulhoso você fica deveria ser o contrário o orgulho toma conta da gente por isso que é você cantou bem o orgulho vem você pregou bem o orgulho vem você dançou bem o orgulho vem você fez qualquer coisa bem bem feita o orgulho vem nossa eu fiz bem feito nada do que você fizer vai te garantir a salvação porque se alguma coisa que você fizer te garante a salvação isso se torna obra isso se torna mérito seu nenhum de nós tem mérito suficiente pra isso o que nós temos é a maneira de vivermos para que nós não sejamos condenados agora salvo não parte de nenhum de nós a salvação é por meio da graça mediante a fé não é isso? até a fé quem me dá é Deus então eu tenho que entender que quando eu recebo essa fé salvífica ou seja a fé da salvação eu tenho que entender que Deus vai me salvar segundo a graça dele não aquilo que eu faço qual é a graça dele que me salva a mesma graça que salvou Adão que colocou uma cobertura de pele sobre ele ou seja quem garante que você não morrerá a morte eterna quem pode te garantir isso? aí a gente pensa não é Jesus eu acertei ele só que aí a gente precisa fazer uma pergunta todo o sinto dia o que é aceitar Jesus? como eu aceitei ele? eu sirvo a ele ao ponto de falar que eu aceitei a ele ou seja eu me converti essa é a palavra que a gente usa eu posso realmente utilizar esse termo eu me converti ao Senhor? até que ponto eu obedeço a ele? então sinceramente eu me pergunto isso na verdade na verdade depois daquela última aula aqui e depois de quinta-feira eu estou passando mal você não tem noção você não tem noção o que foi eu estou estimando deixa eu ver daqui a pouco a gente toma um rapaz para despertar a vida a vida também fala que tem gente que não é de salvação infelizmente e isso deixa a gente pensar em estilo não é de salvação tem isso o próprio Jesus queria essa palavra dar medo porque Jesus fala assim que tem isso que ele é mais ou menos assim tem isso que eu não quero que se converta eu não quero que o conhecimento chegue ao coração dele eu não quero porque para que eu não limpe purifica o coração dele e ele seja salvo aí você tem que pegar todo o contexto para poder entender só que o amor o amor não é estranho que você fica cantando com benefício não o amor é um trem que dói agora quem vai entender o amor gente quem é que vai entender esse trem de amor ninguém qual de nós pode entender esse amor nenhum pior quem agora pode entender essa graça que salva ninguém por isso que a gente tem que viver em santificação porque é mandamento ele manda só que a gente precisa também observar uma coisa ele fala que nós devemos ser vigilantes para a gente não se ver com as calças curtas sabe ser de vigilantes você não sabe que hora que o filho do homem vai vir não que tipo de vida você vive está certo que é por meio da graça mas é essa graça que ela vai dizer se você pode ou não é essa graça que vai dizer se o seu nome vai estar no livro da vida ou não é essa graça que vai dizer que você vai ser purificado ou não porque veja a purificação não é através do sangue mas quem te garante que você está purificado gente eu e você eu e você nós precisamos assim sabe essa fé que Efésios diz aqui essa fé é uma fé que a gente precisa pensar nela todo dia porque é uma fé que traz para nós um reflexo de algumas coisas relacionadas a salvação ou seja peraí para eu ser salvo é pela graça então nada que eu fizer vai me garantir salvação para começar só que ao mesmo tempo a Bíblia diz que eu tenho que permanecer em santidade eu tenho que viver uma vida reta eu tenho que ser vigilante eu tenho que amar o próximo porque isso é reflexo de quem é salvo aí entra outro problema você é salvo ok porque você é salvo porque Cristo te salvou o texto ele sempre fala assim ele te salvou você é salvo se você é salvo o reflexo isso não é busca do espelho não tá mas é reflexo qual é o reflexo viver uma vida em santificação viver uma vida em vigilância viver uma vida de amor viver uma vida de sofrimento viver uma vida de adoração diga assim de passagem que a adoração está ligada a sofrimento então veja reflexo de quem é salvo agora de tudo isso em pior reflexo de quem é salvo quem é salvo não peca porque é assim que a Bíblia diz que Deus não fez não fez um vigilante 24 horas não se dormindo você está pecando entendeu isso com a mão você não pratica 24 horas não é eu acho que até sei que você tem da salvação está a Bíblia diz que a Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus alunos de fato de fato o inferno foi feito para eles o inferno é propósito para eles não para o nada porque o desejo de Deus é que todos se salvassem aí você vai falar assim pastor mas a Bíblia diz que eu tenho que me arrepender a Bíblia diz mas como que você pode se arrepender se ninguém prega o evangelou a palavra que te faz arrepender o arrependimento é só o início do processo é só o início a gente não faz nada nós não fazemos nada só que ao mesmo tempo eu e você precisamos de arrepender é a única coisa que a Bíblia exige de mim e de você arrependimento é a única coisa só que o reflexo aqui o arrependimento cobre tudo isso aqui vamos pensar aqui arrependimento está aqui é um globo, é um ciclo tudo que está dentro aqui é o reflexo do arrependimento minha vida de santificação é porque eu me arrependi então se eu não quero pecar eu preciso de uma vida de santificação por causa do meu arrependimento eu não vou pegar por quê? eu não vou viver uma vida de vigilância tudo isso é um reflexo de quem é salvo tá eu não sei eu nem vou ver se falar quando você falou né Deus falou que tem gente que é que é ruim não é? o luto pra ir a raiva mas eu já nem pra chegar ah sim é Deus na verdade é o nome de Jesus que diz né isso Que Não vai impurvar essas pessoas Para que Não lude o coração dessas pessoas E aí o que? O inferno não foi feito para essas pessoas Sim, não foi feito O inferno não foi feito para essas pessoas O inferno foi feito Para o ser humano, perdão O inferno não foi feito para o ser humano O inferno foi feito por causa do pecado A gente escreve a pessoa O inferno foi feito por causa do pecado Quando a gente fala que foi feito Para o diabo e seus anjos é por causa do significado aqui de pecado Deus chamou alguém para pecar? Não mas é justamente por causa dessa vida de pecado pastor, mas Deus por que Deus não deu uma chance? eu vou falar com você, Deus deu chance sim para todos, desde Adão, a graça de Deus se revelou foi em Adão, não foi depois de Cristo, Adão não deveria ter morrido? Não morreu quando você pega toda a história humana, você vai ver que todo homem tinha diante dos seus olhos tudo para se arrepender só que não quiseram alguns tiveram uma palavra profética para se arrepender, não quiseram se você olhar por exemplo o texto de Romanos, Romanos fala assim que o Evangelho é eterno, o que é o Evangelho eterno? tudo aquilo que Deus criou, pelo Evangelho eterno, todo ser humano é indesculpável diante de Deus quando você olha para o céu, Zé e você vê toda essa beleza se você não tivesse conhecido a Cristo você seria indesculpável diante de Deus você teria que crer nele só por aquilo que ele criou então nenhum ser humano pode chegar diante dele falar assim, ah não teve jeito, eu não sabia ninguém me avisou, não, não tem desculpa ou seja, você vê a chuva caindo imediatamente você vê um arco-íris só por causa disso, você deveria que crer que há um ser, um criador mesmo não conhecendo o nome dele diga-se de passagem que ninguém conhece ainda assim você deveria crer que há um criador ainda assim nós deveríamos crer que ele fez todas as coisas que ele tem poder tanto para mandar a chuva aqui bem aqui e ao mesmo tempo daqui para cá um sol de lascar e quando você viaja um quilômetro tem outra chuva só por causa disso, os pontos tive incríveis não foi muito longe não, lembrei da chuva aqui Facebook circulou um vídeo aí, gente foi uma coisa mais incrível o caminhão pegando fogo o cara começou a aclamar a Deus lá na beirada do asfalto foi clamando, foi chorando daí a fogo acontece, chuva, apagou o fogo do caminho não, o detalhe que o céu estava azul é, o céu azul e chovendo tinha nuvem lá não, não, a gente faz seis meses que a gente chove gente, o céu azul nem nuvem tem, nem está chovendo só por causa disso, as pessoas, ao ver esse vídeo só por causa disso, as pessoas que creem em Deus só por causa disso aí eu te falo, é todo mundo que crê não, por isso que o inferno é um bebê você fala que é fake news não fala que é tudo, né queridos, inferno foi feito para o diabo a salvação foi feita para o homem só que o homem recusou o Criador o homem preferiu o homem não fala besteira, né você já falou, eu falo besteira aqui aí vocês vão falar que o pastor está em cima e fez errado eu já discuti com um católico o pastor aqui e o pastor falava assim, tudo do jeito não, eu sou pai e eu sei que Deus é amor e Deus, ele não vai criar o inferno para mandar o filho dele para lá mas Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor e foi o fogo disso a ira de Deus se revela para o céu contra toda impiedade e perversão dos homens que defem verdade, que defem a verdade pela injustiça porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou significa que Deus não deixou ninguém sem conhecimento porque os atributos invisíveis de Deus assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade claramente se reconhece desde o princípio do mundo desde o princípio do mundo o homem é indesculpável sendo percebido por meio das coisas que foram criadas tais homens são por isso indesculpáveis porquanto tendo conhecimento de Deus não glorificaram como Deus nem lhe deram graças antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios ou escurecendo-lhe o coração insensato Romanos capítulo de número 1 a partir do verso 18 até o 21 você pode ver assim do 16 em diante que é correto então queridos, vejam a salvação o que eu e você podemos fazer para ser salvos? nada nada pastor, mas eu creio em Jesus essa é só a primeira chave a primeira chave é o creio em Jesus porque ele já se manifestou então vivemos depois da manifestação de Cristo só que mesmo sabendo disso tem hora que eu e você não glorificam a Deus por aquilo que ele criou aí é que está o pé do negócio a gente deixa de glorificar a Deus a gente deixa de agradecer a Deus por aquilo que ele criou então a gente acaba negligenciando o Criador ok? o Paulinho você vai falar não? vai falar não? vai ficar caladinho? portanto como você pode analisar a salvação é uma dádiva é uma graça de Deus e aquele que a recebe não pode transmiti-la ou seja nem eu nem você que recebemos a salvação podemos dar essa salvação para alguém a gente não tem esse poder nem tampouco fazendo o que outro ateia ou seja aquela coisa forçada que os padres jesuítas fizeram quando colocaram os pés aqui no Brasil fizeram o catecismo dos índios, dos escravos de forma forçada queridos ainda que eles tivessem feio porém de uma forma né eclesiástica ou seja de uma forma como a Bíblia orienta provavelmente muitos aceitariam o teto por quê? porque eles estavam penso eu pela história eles estavam utilizando o quê? o Evangelho alguns ainda se converteriam mas o que eles fazem? pela força e pela força querido você não consegue salvar ninguém pela força você não faz nada você dá testemunho e prega a verdade mas quem vem no coração é o Espírito do Senhor mas observe o Espírito do Senhor vem no coração do homem não vem? só que o Espírito Santo só faz aquilo que o Pai manda não é? João capítulo 16 se eu não me engano 15 se eu não me engano Jesus fala sobre isso o Espírito Santo só faz aquilo que houve do Pai Jesus no capítulo 17 fala assim Pai todos que o Senhor trouxe a mim eu não lancei fora senão o Filho da Perdição ou seja aquilo que já estava escrito todo aquele que o Pai me der eu não lanço fora Jesus diz todo o que o Pai me der eu não lanço fora só que o Pai fala para o Espírito para convencer o coração do homem e esse coração que é convencido o Pai dá para Cristo quando dá para Cristo Cristo fala assim o Pai me deu eu não lanço fora então somente aqueles que o Pai dá a Cristo ele não lança fora não são todos que o Pai dá a Cristo então quando você for orar pela salvação de alguém eu vou te dar a dica tá? alguém vai chamar você vai falar? não é porque não é que você se for orar tá chegando alguém fala filho você ficou confuso? a vontade de Deus é que tudo se salva essa é a vontade dele ele só vai por meio dele ele que dá a salvação ele que dá nenhuma obra que nós podemos fazer não garante mesmo que não vai não certificar essas coisas isso isso é só um reflexo de quem é salva aí que está o melhor Deus a pessoa que já sabe aqueles que são para aqueles que estão em salvação sabe o que é Deus daí ele escolhe então Paulinho qual ser humano consegue explicar a graça? qual ser humano? a gente só tem aquela palavra assim a graça é um pavor imerecido só que isso é igual fé o que é fé? fé é o fundamento dessa coisa não é? não a fé não é isso fé fala de fidelidade é o emunar do antigo testamento no entanto fé no antigo testamento não existe essa palavra no antigo testamento não existe a palavra fé existe a palavra emunar emunar a palavra de perseverança de fidelidade de conhecer quem pode explicar o que é a graça? ser humano nenhum quando Deus fala assim olha vou usar a palavra bem humana quando Deus fala assim eu queria que todo homem se salvasse se salvasse não é que você está se salvando eu queria que todo homem fosse salvo só que ao mesmo tempo ele diz assim vamos pensar na figura do juiz sentado no tribunal ele dizia assim eu gostaria que todos fossem salvos por quê? porque a chave da cadeia está na mão do promotor no caso do advogado não é? não é advogado não é advogado a chave está na mão dele eu queria que todos vocês para que fossem salvos porém que tem muitos de vocês aqui que não deu a causa suas pecado para o advogado defender então aqueles que não creram nesse advogado ele mesmo vai prender vocês nas cadeias eternas o pai está aqui na condição de juiz o pai olha eu queria que todos vocês fossem salvos eu dei um meio para isso faltou um meio eu mesmo eu dei um advogado para vocês porque do outro lado tem um acusador eu dei um advogado para vocês quem crê um advogado? eu 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 fica do lado de cá é a direita né? as ovelhas é a direita os bodes que é a esquerda gente vocês estão na minha direita tá? ai brincadeira veja não você está à direita da minha direita veja só é Deus no tribunal aqui é claro que estão utilizando um meio humano para explicar né? aí Deus lá no tribunal vira para aqueles que pecaram que as cadeias não foram feitas para eles mas vira para eles e fala vocês não creram o sentido de crer é aquele sentido que a Bíblia fala assim de conversão mas até isso repende da fé que o próprio Deus dá para o ser humano então veja todos os meios quem dá é Deus Deus te dá a fé para você crer ele te dá o meio de arrependimento ele te dá o meio de salvação que é Cristo o advogado ele te dá o meio da santificação que é o Espírito ele te dá um evangelho que é eterno aquilo que ele criou não é esse aqui não evangelho eterno aí ele te dá um evangelho da graça que é esse e ele te dá um evangelho do reino que é aquele que Jesus pregava é chegar do reino de Deus e a única coisa que ele pedia crer em Deus aí você vai ver uma palavrinha com a sua cama da fé Jesus disse assim que a salvação é que o homem creia que Deus que é o juiz enviou o seu filho que é o advogado pra quem? pra quem estava o pecado que no caso é é os delitos do mundo é a forma de beber errado Deus queria queria só que Deus não pode quebrar princípios qual é o princípio? tem um acusador aqui esse é o princípio tem um acusador e o acusador todo instante está dizendo assim não você não pode fazer isso não só que aí tem um advogado ali o meu sangue é suficiente pra poder livrar ele ele creu então eu você a única coisa que a gente pode fazer mas isso não nos garante nada é creio você crê que Jesus foi enviado pelo pai em seu favor que é pecador é a única coisa que você pode fazer que a partir do momento que eu creio eu entendo que eu sou salvo não vou entrar aqui com predestinação não é o caso estou falando no sentido de ser salvo se eu sou salvo quem é salvo não vive mais na prática do pecado ele foge da prática do pecado ele quer que o reino de Deus Jesus pregava é chegado o reino quando o reino chega tudo isso aqui faz parte do reino então eu vivo o reino o meu reflexo é o reino ali na aula da bíblia diz é isso mesmo 1 Coríntios capítulo 2 o reino de Deus é poder aí sim e que poder é esse? não é só o poder de salvação não mas é um poder também que o Espírito dá para você viver nessa terra sabendo que você é apenas feregrino nessa terra bom seria se realmente todo ser humano fosse salvo mas aí a questão é é Deus que é ruim na história ou é o ser humano que não crê nesse criador é a única pergunta que a gente realmente precisa fazer é Deus que foi tão ruim ao ponto de não salvar todo mundo uma vez ou é o ser humano que é um ser que prefere não crer e não custa nada crer nesse Deus e diga-se de passagem que o nosso tempo é muito mais fácil né pode? não cumprimento não cumprimento